O fenômeno de Pernambuco, com vocês, Rafaela Santos! Sorda! 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 Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é sempre Esquece, esquece, esquece tudo que passou Escuta só, mas tem alguém querendo ser a melhor Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Eu não vou fazer mal pro seu coração Agora com vocês em Galaçu, eu não sou Eita cara Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é sempre Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Esquece tudo que passou É um negócio feito, viu? Vou, menino, tu acredita que eu tô ficando louca só porque eu disse que ia beber hoje Me dava mil conselhos Comigo a dor você dividiu Moramos de joelhos Foi quando despertou em mim O fogo ardente da paixão O fogo ardente da paixão E por favor, o seu amor invadiu meu coração Eu só queria Eu só queria Amiga em seu, nunca fui te amar Olha, eu não Era o quê? Era eu e ele virou você e eu Eu só queria Amiga em seu, nunca fui te amar Olha, eu não Olha, eu não Era eu e ele virou você e eu O seu ombro que eu A favorita Eu tava sofrendo Você me ouviu Me dava Era muitos conselhos Comigo a dor você dividiu Moramos de joelhos Foi quando despertou em mim Um fogo ardente da paixão E por favor, o seu amor invadiu meu coração Eu só queria Desargar Olha, eu não sei o que aconteceu Eu só queria Eu só queria Desabafar Amiga em seu, nunca fui Olha, eu não Olha, eu não Quero eu ir Olha, garazzo O seu ombro Trave ser o meu Trave ser o meu O seu ombro Trave ser o meu Oi, gente Mais uma vez Mais uma vez Gente, te agradecer aqui o carinho de todos vocês Tá Também pedi desculpa Eu tô ficando meio rouca Vocês acreditam Só porque eu disse que ia tomar uma hoje Menino, eu tava numa expectativa Pra tomar uma hoje Aí agora tô ficando Meia fanha Eu não sei Mas pode ter certeza Que eu vou me entregar por inteiro aqui pra vocês no palco Viu? Ah Tem álcool? Tem álcool, Romário, pra mim? Prepare aí um negócio bom pra garganta Pra dar um Uma lapada de pitu Né? Café O meu café tiraram, mulher Tu acredita nisso? Deixa eu agradecer aqui a prefeitura de Garaçu Pelo convite A nossa prefeita Elcione Ramos Grande beijo Ao vice Amaury Henrique Tome É, pode fazer, gente Pode, pode Qualquer coisa aí, meu filho Oi, vou fazer a música nova Pode ser? Nossa, a música do nosso EP novo O nome da canção é Você Lembra Quem conhece, canta juntinho comigo E quem não conhece, presta atenção nessa letra, ó Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estarei no cantor da sala Te assistindo a arrumar as malas Se eu tivesse te levado pra jantar Somos dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris Se eu, você e essa mesma mal Causa de um tempo Não vou perder o amor da minha vida pra repente Quem conhece, canta juntinho Lembra Lembra Quando o dia é difícil Está aqui nessa casa Te fiz chorar Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho do outro Você lembra Quando o dia é difícil Está aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Eita, bregão do caralho Eita, bregão do caralho Aí o quê? Se eu tivesse te beijado Mais escutado Mais prestar atenção Em seu lu E voçaria no canto da sala Vitor Se eu te veste levado pra jantar Somos dois ter um tempo Pra viajar, iria pra Paris Se eu, você e essa vez Não vai pausar E o tempo Não vou ver teu amor Na minha vida pra repente Agora em Garachu, canta comigo assim, vem Você é a minha vida Você é a minha vida Outro dia difícil Está aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim No corpo suado Dentro do meu abraço Olho do outro Você é a minha vida Outro dia difícil Está aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Você vai voltar pra mim Por favor Vocês podem levantar os bracinhos pro céu Por favor Levanta o bracinho pro céu, todo mundo E canta comigo assim Levanta o bracinho pro céu, todo mundo E canta com seu abraço Hoje, hoje, hoje Você é a minha vida Um dia difícil E a minha vida É a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida Se eu, 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 eu Você vai voltar pra mim Meu Deus Muito obrigada Agora você vai cantar pra aquele mentiroso Canta forte pra ele assim Um pra que eu fui prestar Se o homem só gosta de mulher Não prestar Mulher safada Depois me joga no chão Pra que prometer amor Se era só ilusão 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 Luta, amor e amor Chegou, 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 chegou Pra que fui prestar Se homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você Agora a mulherada canta assim Bota pra fuder Pra que fui amar Eu era tua e tu de todo mundo Sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu E depois me jogar no chão Pra que prometer amor Se era só ilusão E cachorros em coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Seu mentiroso Cachorros em coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão O cachorros em coração Nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Mas mais uma RMA Produções Bad Sport Melhor plataforma pra vocês fazerem os jogos de vocês Me deixa ser de novo Me deixa ser de novo Sua modificação preferida Me deixa ser o amor Na sua vida Mais uma vez Não deixe o seu orgulho ser maior Que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a É o seu amor Não me deixe Atende aí Bebê Não me deixe morrer Atende aí Bebê Loucos pela favorita Um beijo A todos os meus fã-clubes Que estão presentes Viu? Tô com sede Tá com sede, é Eu também tô com sede Meu filho Cadê? Tem aí? Eita carai Vocês gostam Quando falam palavrão Eu nem falo por mal É a boca que é podre mesmo Vamos tomar uma cachaçinha Aí vocês, vamos Pode? Cadê? Quem é que tá bebendo aí? Olha, mas não tem um negócio Não, uma pitú, sei lá Só pra gente virar Eita Vamos pro boteco da Rafa, então Vem assim, vem Cadê? 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 Vamos lá Oi, amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica, amor Eu larguei tudo por você pensando E num futuro daqui pra frente E você acabou assim E quem pensou Sai do chão e canta assim Que você acabou? Eu sou seu pai E que pena que me fez sofrer Vai Eu vou sair na contrapan rótula Eu tô sempre E eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco, tá, bebendo Pensando em quem? E que pena que me fez sofrer Eu vou sair Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Vem pro boteco da rapa, vem Aí você chega e canta assim, ó Oi amor, desculpa te ligar Agora de que seu pai falou Que você acabou Me explica Eu larguei tudo por você Pensando E num futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou Vem assim, cara, sué Tô no boteco, tá, bebendo Pra chastar E pensando em quem? E que pena que me fez sofrer Vai mulher Eu vou sair Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou Agora com você, cara, su Tô no boteco, tá, bebendo Tô no boteco, tá, bebendo Pensa bem O que ver aqui Tchau, tchau Eu vou sair Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você Na mão Essa é linda demais Tiago, nunca mais Nossa, eu nem sei por onde Não sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não tinha O amor Calma, senta-me Não é fácil pra mim Também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou O mundo E eu nunca Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brazar Desesperador Mas é melhor O fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Quem tá decidido Eu sou eu Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou Essa vez Sou eu 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 Oh, coisa linda da tia Você veio ver a tia hoje Você conseguiu vir, não foi? A tia viu lá no Instagram Que você tava querendo tirar foto Com a tia de novo Que bom que você tá aqui, pequeno Ó Eita porra É uma entrevista Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu em abogacu Eu não te trocaria Por nada, né? Eu não te trocaria Vendo o pagodinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra E se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Duas Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma filha sua Música linda demais Meu Deus Menina, eu acho que essa caninha Deu uma melhorada aqui, hein? Tomar uma um golinho Peraí, calma Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sabe com ele Também Já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já voei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tinto Mas não Haja alguém Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que nunca foi falta de amor Fala que a água te busca Ainda não é tarde Oi, balde E aí, balde E aí, balde A gente sabe Só mão alapadinha Quero mandar um grande beijo aí pra Jorge Oliveira Toda a galera de pau Ô, meu filho, pode pegar um negócio desse aqui? Foi massa que pagou Foi... Então, vou pegar um desse aqui, massa Me dê aqui que eu vou dar pra galera ali Que todo mundo quer beber também Virar comigo Tá na boca Ó, vou cantar essa música linda Que a gente cantou Que a gente lançou com a Priscila Senna O nome da música é Copo de Geleia Mano de prato No onde eu aquilando Seus erros que eu faço Amando Quanto tempo eu passei Arrindo tanto Como era falso pra Deus Te amo Tudo eu Mas tinha um corte de faca no dedo Me outra beijando O cachorro que era meu A mãe tem muita coisa Já tava por aqui Essa foi a última hora Aí cê canta, siga lá, suja E ei Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo E ei Prometa é um amor doce E mais E seu escroto descarado Tu vale menos que o copo De quebrado Vocês vão ficar tudo louco hoje, hein Agora essa aqui, ó Juninho Atuação Ô, gente O que é isso? Eu querendo fazer a surpresa Vou ir o povo botando um negócio pra mim Essa música é a música da Gaia, meu filho Preste atenção, ó Ontem quando fui deixar você Adiante, curte e ver Eu fiz a volta lentamente Sorridente, ó Você esqueceu o celular E eu pensei em desligar Mas deixei ali do lado Só que isso não As mensagens não paravam de chegar Fiquei pra ver se era importante A avisar O remetente era o mesmo Das desde o meio Muitas coisas Que só eu vou ouvir Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando, amor Posso te ver? Eu te expor E a nossa vez é só com a emoção Pera-se o Oscar, que brilhante atuação Será que quando está com ela tão Me finge que ama Seus beijos, nossos planos, nada foi real Porque eu dormi com a inimiga Em minha cama Vamos lá, Juninho Tem algum solteiro forçado hoje aqui? Canta comigo Tão difícil não te ver aqui Quando eu acordo Nem dá nem vontade de sair Saia a cama Não passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mais um pão Fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas sou só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas sou só um bagaço Tô ligada Tiago Não Deixa eu fazer logo Ó, tá aberto lá fora Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade E aceita o meu pedido de amigo Não, deixa outro cara Na minha vez, pelo amor de Deus Vai devagar Porque meu coração ainda Não, não Não, não Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta Levanta o bracinho pro céu E deixa eu E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Acei, sai do chão e cada vez E não Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas rebuas Porque meu coração ainda Não, não Não, não Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada E deixa eu Não, não Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Porque meu coração ainda Ronaldo Eu não tô pronta pra tanta porrada E deixa eu E deixa eu Que supira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou chamar o Fábio Dornelas agora pra cantar esse esbregão pra vocês comigo, ó Vamos lá Eita, é bom que nessa eu posso beber Me dê aí Alô, igaraçu Eita, galera Quem sabe vai cantar comigo, viu? E quando eu penso que eu não te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu duro que só vem você Eu tenho sonho de amor Com a gente Vou te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém E aqui pra nós eu vou te confessar Que sem você até minha cama chora A galera do igraçu Bota a mãozinha pra cima e canta comigo Vem! Então volta O quê? Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Vem, Fábio, vem! Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Vamos embora Mais uma, mais uma, Fábio, ó Mais uma, Fábio, ó Essa vai pra quem tá apaixonado, viu? Eu vou tocar agora Tem mulher apaixonada aqui, cara, Suta, hein? Cadê as mulheres apaixonadas? Então quer escutar cantando bem alto comigo, viu? Canta comigo Se perdeu aqui, Tiago, o negócio Tudo que vai Tá bonito E se não vai É porque no fundo falta algo mais Vem! Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tô vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais jeito, vem! Não tem mais jeito, vem! É sempre assim Toda vez que deve tu Toda vez que deve tu E abre pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não vale de mim Vamos de mais uma, mais um sucesso Para de pão! Alô, Clarissa Cunha! Os cinco minutos mais longos Que toda a minha vida Que toda a minha vida Aquela ligação Você falando que é o fim Você falando que é o fim O fim da nossa relação E aquelas coisas tão lindas Que todo esse tempo você Não quer acreditar Que era só frase decorada Então fala assim Que o amor foi real Só que a nossa história passou No ponto final E nada do que eu falei Era pra dizer coragem Decorada Mas também Era pra sempre Mas pra sempre, sempre acaba Então não chora Eu quero escutar Igarassu cantando comigo bem alto Quem? Porque é pra mim melhor É ficar com você E aqui é um desejo Será que deu pra você entender Prefiro terminar do que te iludir Pois infeliz Não posso te fazer feliz Quando essas vagas secarem Não vou ir Estar mais aqui Não vou morar Seja feliz Seja feliz Agora a gente vai começar Com o bregão das antigas, hein? Prepara o copo, hein? E o coração também Eita, bezer As eu gosto, as eu gosto, hein? Cadê, Romano? Cadê? Ai, cê é E quando te vejo Sinto frio em meu coração Desesperado Desesperado Mas você está dizendo Não Fala pra mim Eu não mereço Toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui Do frio da solida E se vai voltar E se você vê caindo Vamos secar Se você sentir a dor Que estou sentindo Vai voltar E você vê caindo Você cai amor De amor De amor Quem cura essa dor E de amor De amor E se você vê caindo Que estou sentindo Vai voltar E se você vê caindo Vou secar E se sentir a dor Que estou sentindo Vai voltar Mais uma das antigas pra vocês Ok, vamos ficar Vamos curtir Vamos dançar Hoje eu saio mesmo Pra me escair Pode pegar Na minha mão Vou vir juntinho Uma canção Faça a minha noite Valerá pena Mas seja de verdade Que só tá procurando Prazer Porque eu sou só Mais uma pra você Só não Só não Só não Não diz que me ama Que eu faço plus Não manda bom dia Todas as manhas No meu celular Só não me ilude Que eu me apaixone Não diz que eu faço plus Não manda bom dia Todas as manhas No meu celular Não me leve ao céu Que eu não sei voar Dá-me essa agarradinho Agora essa aqui Eu tenho certeza Que vocês vão cantar Juntinho comigo Cota assim, ó Eita, cara Essa é a hora do céu Traz atenção Eu sempre quis o seu amor Sei que nunca me notou Quando virou o meu ex-amor Procurar Tentando te fazer sorrir Não mais o seu olhar de amor Obrigada Esse nunca me olhou Não Desse jeito eu Não quero não Pra ser a outra Não tenho Agora engarajo Canta, tia E eu era Tudo bem Acabou, acabou Eu era dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não tem Acabou, não tem problema Só não vou deixar Você Me fazer desquemar Não deixa não Vamos embora com essa aqui, ó Com ela Esther Moraes Queria falar com você O que tá acontecendo com a gente Eu até tento te entender Mas você continua Mas você continua diferente Você pode estar com alguém Mas mesmo assim não só da minha mão Tu só quer brincar com o meu coração Você só foi outra desse Agora eu tô sozinha Agora eu tô sozinha Concei das suas conversas Não tô mais no clima Desiste desse amor Que já não tem saída Que não tem mais volta Eu tô de partida Vê se não complica Agora eu tô sozinha Concei das suas conversas Não tô mais no clima Desiste desse amor Que já Eu tô de partida Vê se não complica O que tu fez Amor Não tem perdão Menos o engano A favorita Queria falar O que tá acontecendo com a gente Eu até tento te entender Mas você continua diferente Você pode estar com alguém Mas mesmo assim não solta a minha mão Não solta a minha mão Tu só quer brincar com o meu coração Você Agora eu tô sozinha Você 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 E quem não tem mais volta Eu tô de partida Vê se não Canta assim Agora eu tô sozinha Concei das suas conversas Não tô mais no clima Desiste desse amor Que já Não tem saída Eu tô de partida Vê se não complica O que tu fez Pra todo mundo Eu tô de partida Eu tô de partida Suas fotos chorando E fala que eu tô de partida Encarna Mas liga pra errar Gostoso toda madrugada E o nome dela é E o nome dela é Marque E pra todo mundo Cê fala Que eu já Sou passado Mas quando tá sem roupa No meu quarto É um contrário E diz pros amigos Que eu Fui o seu Maior Eu Mas não fala isso Com a língua Eu quero ver Postar Suas fotos chorando Aí cê não posta não Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Vai e fala que não ama Mas deve e me chama Fala que me odeia Mas quer me ar E fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar Gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas deve e me chama Fala que me odeia Mas quer me ar E fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar Gostoso toda madrugada Ah, 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 ah Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela ficou um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de estimidade Se o nada tem, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí eu vou falar o quê? Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz E aí? Fala com ela agora na minha frente Aí você chega e gosta assim Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de estimidade Se o nada tem, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? É, 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 é Eu nunca fiz questão de ser atitular Mas resolvi me afastar pra não Mas a saudade e o desejo tá gritando Nem precisa mandar localização Que eu já sei a rota pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando E só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter A favorita Eita, essa aqui é demais, hein, gente? Então vai ser assim A gente vai se despedir Um pra um lado e um pro outro Então esse é o meu topo De tudo que te fiz Se foi mal, se te fiz feliz Me perdoa, esse é meu jeito Atrapalhado de te amar Só vou me lembrar Nas nossas madrugadas Tanto risadas Tanto risadas Depois de se amar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo teu cheiro Canta assim comigo E seja feliz em mim Eu não E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz em mim Eu não E pode apostar E pode apostar Eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer Ah, Juninho Não sei Pode ser Você vai cantar essa música agora Pro amor da sua vida Que tá do seu lado Você canta assim, ó Vem, vem Uh, uh A favorita Yeah, yeah, yeah Quando cansei de tanto Procurar amor Já tinha desistido Do As lágrimas Que tanto derramei Sofri E o vazio em mim E aí? Foi aí que me encantei Com teu sorriso Você nem prometeu Mas chegou Me dá o seu amor Me dá o seu carinho Que o jeito Simples Subme me valorizar Quando eu nem esperava Você Chegou Me preencheu Com seu amor Era tu, era tu E eu nem percebi O amor na minha vida Quando eu nem esperava Você Chegou Me preencheu Era tu, era tu E eu nem percebi O amor na minha vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse Bragão aqui das antigas Vai no Bragão Um dia vai me procurar Tentando assim se explicar E todos os motivos que te fez Embora Eu posso até te escutar Mas não, tudo pra mim Você me teve em suas mãos E jogou tudo fora Acha pouco o que fez Me deixou na solidão Me levou à beira da lancura Não teve compaixão Sofri na briga E sem amor Cada cinco, vim, que cada chove E se um dia vir me procurar Seremos bons amigos E perdão se quer Mas não terás o meu amor Porque foi mal comigo E não pense, não pense em voltar Seu dia Perdão se quer Perdão se quer Perdão eu te dou Mas não terás o meu amor Porque foi mal comigo Um dia vai me procurar Nem tem que ter respiração, viu Pra tirar foto Pra conversar Pra cantar Pra falar com vocês É loucura Vou ficar louca Ah é, já? Ah não, gente Ó, gente Eu agradecer aqui o carinho de vocês Muitíssimo obrigado A galera que ficou com a gente aqui Até essa hora quero pedir perdão A vocês pela voz louca Tá? Mas podem ter certeza Que eu dei o meu melhor aqui Muitíssimo obrigado A galera de Garaçu É sempre um prazer imenso Estar aqui junto com vocês Eu me sinto em casa Aqui em Garaçu Muito, muito, muito Adoro demais E aí eu quero agradecer Toda a prefeitura de Garaçu Pelo convite Muitíssimo obrigado A nossa prefeita A nossa professora Elcione Ramos Maravilhosa Um beijo Ao vice Ao... Ao... Eita E agora Pera aí Ao... Eita Tiago não vai Ao... 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 Henrique O grande abraço O vice-prefeito Geógio Oliveira Galera de Pau Dalho Um beijo A Bete Esporte Meu amor Pode ir em cima Polícia Militar Corpo de Bombeiro Toda a segurança Romário também Arrasou Ficou com a gente aqui Pensei que tu ia se embora Depois do DVD Olha Vamos de última música Sim Na maior alegria Na maior alegria Para não falar Que solteiro Cê tá bem melhor Terminou Como se faz Enfim Se prepara Pro Quando cê ver O tamanho Da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Onde correr Vai dar de cara Vai o quê? Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O céu Sai do chão E vem assim Oh Oh Eu no seu lugar Eu no seu lugar Eu acho que chorar Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco Eu já vou ter de superar Do amor Vem A favorita Não Que solteiro Cê tá bem melhor Terminou Tu viu o quê, mulher? Já vou dizendo Quando cê vê Tu quer o corpo Do outro Vai se perder No labirinto Do seu quarto Onde correr Vai dar de cara Com o passado Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O céu Sai do chão Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar Do amor Muito obrigado Muito obrigado gente Obrigado em cara azul Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau e tal Tchau!